Desejamos para todas as famílias um 2023 repleto de alegria e prosperidade. Que vocês tenham um Natal de muita luz, de muita esperança. Vamos ter um ano muito melhor do que os últimos que nós tivemos. E a gente espera do coração que tudo que você deseja seja realizado no próximo ano que vem. Um abraço a todos.